Olá, boa tarde, eu sou o Pastor da Subaesca, agora eu sou cabo de novo e jornalista. É, não conte de mim não. Hoje são 11 do 3 de 2022. Estou aqui de frente, um lepre-mi-é. Quem é que mora aqui? Opa! Opa! É isso aí! Quem mora aqui, ó. O camaleão branco do bucho quebrado. Eu tô vindo aqui hoje, ele mora lá em cima na cobertura, o Mangangá. Ele renunciou hoje. Ele é um cabra sem vergonha, esse cabra camaleão. Você tinha que comentar até o final, camaleão. Mais uma vez a democracia venceu. Eu ainda acredito nesse país. Eu ainda acredito no meu Brasil. Eu acredito ainda na justiça. Tá sendo feito justiça hoje. Um dos maiores bandidos que já roubaram os cofres públicos do Tocantins, depois do Marcelo Miranda. É esse camaleão branco, caiu do poder hoje, renunciou, não aguentou a pressão. E ainda vem pra querem dizer que vai ser candidato. Tu vai ser preso, cabra sem vergonha. Tu vai ser preso e a cabra vai berrar. Bê, bê, bê. Só o começo que tu vai colher.